Boa noite a todos. O Presidente da República expressa sua satisfação e congratula-se com as deputadas e os deputados da Base de Apoio do Governo. Sua atuação firme e comprometida com o Brasil foi fundamental para a aprovação, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, do parecer preparado pelo relator Arthur Maia. O número de votos favoráveis recebidos na Comissão demonstra o reconhecimento da sociedade brasileira quanto à necessidade e à urgência de reformar o sistema previdenciário no Brasil. Aprovado o texto, teremos uma Previdência que promove a justiça e, sobretudo, protege os menos favorecidos. Ao lado de buscar mais equidade, a reforma é também inadiável por uma razão simples. Se não reformarmos hoje, pagaremos amanhã o elevado preço de adiar decisões fundamentais. A economia brasileira já voltou a crescer. Precisamos acelerar o crescimento, reduzir ainda mais os juros, criar mais empregos. Essa tarefa está sendo encarada com determinação pelo presidente Michel Temer, em razão de seu compromisso com o futuro dos trabalhadores e trabalhadoras mais pobres e vulneráveis do campo e das cidades brasileiras. A agradecer pelo apoio recebido hoje na Comissão Especial, o presidente Michel Temer reitera seu chamado aos parlamentares dos partidos da base de sustentação do governo no Congresso Nacional para que renovem seu empenho com agenda de reformas a fim de que seja garantida a aprovação da proposta no plenário da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, boa noite.